Em convenção virtual, o Solidariedade oficializou o nome do deputado estadual Alisson Lima para disputa pela Prefeitura de Goiânia. O vice ainda não foi definido. O Solidariedade oficializou também nomes de 45 candidatos a vereador. A convenção do PSB confirmou Elias Vaz como candidato do partido. O vice também não foi definido. O PSB também conta com a candidatura de 30 vereadores. Cristiano Cunha vai ser o nome do PV para disputa pela Prefeitura de Goiânia. O vice será Carlos Moreira, do mesmo partido. O PSD terá o senador Vanderlan Cardoso como candidato a prefeito da capital. E o ex-senador Wilder Moraes, do PSC, compõe a chapa como vice.